Fala aí pessoal, Dragon Gamer mais uma vez na área com vocês aí com mais um vídeo top aí Então, tamo junto aí, quem tá assistindo o vídeo Hoje estarei pegando o Ascendente Dom de Anjo Eu sempre fui louco pra ter ele aí, mas nunca achei pra quem vende ou nunca joguei em instância que possa ganhar ele aí com sorte Então vou tá pegando ele no evento aí Vou tá gastando 4k de cupons pra pegar ele E vamos ver, pra renovar ele aí, vamos ver daí Então, vou tá fazendo a recarga aqui, já deixei certinho Tem evento dobrado hoje, então por isso que vou tá fazendo a recarga hoje E já pegar 3.119 certinho Então, fazia tempo aí que eu queria ele Eu acho muito massa o Ascendente Dom de Anjo 3 aqui Mais 3 Isso aí Já ganho mais umas coisinhas aí Esse daí mesmo Tá, deixa lá pra enquanto Eu vou tá trocando aqui, ó Esse Dom já deixei ele certinho ali Ele ainda tinha uns dias aí, ó 150, 149 dias ainda Atividade A venda de munição Então eu vou tá fazendo aqui Preciso de 40 Dá 4k de cupons 40 40 40 Esse dali 40 Comprar E Atividade troca Aqui Cadê? Tá, vou tá trocando primeiramente esse aqui, ó Por esse aqui Aí E É pra eu ter pego aqui dali Ó, tá Ele vem 7 dias Então Agora Fazendo ao contrário aí Esses dois Por esse aqui, ó Aí Então Então aí, ó Ascendente Eu acho ele muito massa Sem dizer que tem uns atributos massa E ele Dá recuperação 700 Igual o Rosinha lá O Verdadeiro Dom de Anjo Tá fazendo transferência aqui Pra ver já Como é que fica Aqui Que top ele Fazer tempo que eu tava querendo Ei, eu não Cadê o resto dos meus cupons? Ah não, tá certo Eu não peguei Então Pessoal Cês não vão perceber aí Pelo corte do vídeo Mas Meu notch Desligou Bugou Travou tudo E eu quase Perdi A filmação Anterior A parte Anterior Essa aqui é a outra Parte que eu tô gravando Ó, tá começando Do 06V aqui E Eu levei uma sorte Que o A Bandicam Recuperou pra mim O arquivo Então Cês vão estar vendo Desde o começo Aí Então Vamos lá Então Esse aqui Não tem como por Composição nele Será? Não E aqui Ia ser demais Se colocar as composições Tá Imagina perder Todo o arquivo Já Com aquele Dom Rosinho Eu ficava com 818 KDFC Então Com esse aqui Vamos ver Quanto que eu vou ficar Aqui eu vou ficar com 824 Ó Vou pôr legal E vou pôr também Os atributos aqui também Eu gostei Muito massa Como eu disse Há tempo que eu tava querendo ele Nossa 4 mil cupons Por um ano Nossa 4 mil Eu achei Eu achei que era 2 mil Igual o outro É 2 mil Nossa Eu achei carinha Eu não Não vou ter 4 mil cupons Agora Pra renovar Cadê Eu não vou ter 4 mil cupons Pra renovar Não acredito Eu achei que era 2 mil 3 mil no máximo E é só um ano ainda Eu acho que eu vou ter que Ficar usando O meu azulzinho mesmo Mas é isso aí Mostrei pra vocês Eu peguei o O É Ascendente Dom de Anjo Aí Então pra vocês Verem como é que eu peguei No evento lá Massa Gostei dele Achei carinho Pra renovar Um ano 4 mil cupons Mas Se valer a pena Tá bom Então É isso aí O vídeo Pegando o Ascendente Dom de Anjo Quase perdi o arquivo Aí o começo Mas É só isso mesmo No vídeo Um salve Pros inscritos Aí Pra quem Tá assistindo Quem curte Aí Os vídeos Tamo junto Comenta aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Comenta aí Embaixo Vou tá trazendo mais vídeos Aí Dicas que o pessoal Tá me dando De vídeos Eu vou tá trazendo mais pra frente Ok Obrigado por tudo Valeu E até a próxima Tchau Tchau Tchau